Pode perguntar, mas vem cá Rodrigo, como é que seria esse envolvimento dela com ele? Considerando os padrões patriarcais da época, nessa situação, ela provavelmente estava desenvolvendo ali uma situação tóxica de ab... Entendeu? Todo mundo já entendeu? Como muitas mulheres têm, e ela não denunciava pelas mesmas razões que muitas mulheres hoje não denunciam. Medo, opressão, vergonha. Pode olhar que mulher que sofre... Muitas, muitas que sofrem, elas só têm a coragem de denunciar quando a coisa já passou há muito tempo e uma primeira... A importância dela. Agora então eu vou usar alguns eufemismos e palavras parecidas para o público entender o que eu quero dizer sem falar diretamente. Maria... E de onde você tirou isso? E de onde que eu tirei? Então eu vou começar de onde que eu tirei, tá bom? Vamos começar de onde eu tirei. Eu vou ler com vocês aqui o Evangelho de Lucas, só um pedacinho aqui para vocês verem, onde Maria vai aparecer no relato bíblico. Lucas capítulo 8, aqui, deixa eu ver aqui quando vai falar... Perdão, capítulo 7. Jesus coloca no Evangelho de Lucas a unção no início do ministério dele. No livro eu explico porque que João coloca a unção de Jesus lá em Betânia no final e Lucas coloca aqui. Mas é a mesma unção. Em tese é a mesma unção, mesmo momento. Por isso quando você falou o seguinte, até Jesus falou com Simão, essa é na versão de Lucas e o resto está na versão de João, mas é o mesmo episódio. Um dos fariseus convidou Jesus... Lucas capítulo 7, verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco de perfume de alabastro. Peraí. Vamos raciocinar uma coisa. Os judeus tinham muito escrúpulo para não se contaminar. Sim. O judeu não se contaminava e uma das formas de contaminação que o judeu evitava era na hora da refeição. O judeu não come com pessoa impura. Lembra que até... Gentios e tal. Foi a briga lá de Gálatas. Exatamente, a briga de Gálatas. Lembra que Paulo repreende Pedro, você foi lá comer e tal, né? Porque eles não comiam. Não podia. Mesmo no seio judaico, alguém que estava contaminado não poderia entrar no ambiente de um homem religioso santo. Uma mulher menstruada, por exemplo, ela tinha que sair de casa, o marido não podia tocar nela. Lá em Jerusalém, eles vendiam muitos copos de pedra. No Museu de Arqueologia do Naspe, nós temos alguns desses copos originais, que as pessoas usavam copos de pedra para não contaminar com argila. Quando ia pegar um produto no mercado, por exemplo. Jesus, quando operou um milagre lá em Canadá, Galiléia, tinha as talhas de pedra. Então, não entraria. Para essa mulher pecadora entrar na casa de um fariseu sem qualquer cerimônia, ela tinha um acesso àquela casa. concorda comigo? Porque, ela fala assim, uma mulher pecadora da cidade era para ser barrada na porta. Como é que a gente sabe que essa é Maria Madalena? Como é que a gente sabe que essa é Maria Madalena? Quando você vai cruzando os evangelhos, você cruza com João, aí João fala que era Maria Madalena, entendeu? Ela era irmã de Lázaro e Marta, é a mesma Maria de Betânia, é a mesma. Porque você vai cruzando, porque João vai dando detalhes. Quando João fala, por exemplo, da unção dela, João fala, essa era Maria Madalena, a irmã de Marta. Aí é muita revelação para mim. Agora, estou escandalizado. João dá detalhes que os outros não vão dando. Então, você vai pegando os evangelhos, por isso que é interessante a Bíblia, a gente sempre estudar uma passagem um pouco aqui, um pouco ali, etc., né? Porque a gente vai pegando os detalhes. Aqui no Evangelho de João, fala o seguinte, olha, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos. E um pouco antes aqui também, fala que Maria, assim, que ele foi para lá onde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos. Então, Maria, pegando um frasco de perfume, deu o nome, tá certo? No outro texto aqui de João, capítulo 11, fala, um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Aí, quando fala da Maria, e fala que essa Maria, irmã de Lázaro, foi aquela que viu o Senhor ressuscitado. Aí, quando você vai para o final, que fala da mulher Maria que viu o Senhor ressuscitado, é Maria Madalena. É um cruzamento de informações. É, exatamente. É como se alguém falasse assim, o Rodrigo fez um podcast com um pastor conhecido no Brasil. Uma versão contou apenas isso. A outra versão contou assim, quando o Rodrigo estava com o pastor Tiago Brunet, opa, então, quer dizer, o pastor que naquela primeira versão não tinha o nome, agora eu sei que era o Tiago Brunet, porque um contou um pedaço que o outro não contou, tá certo? Aí o outro contou, quando o Rodrigo falou do livro Maria e Madalena e tal, com o Tiago Brunet, Ah, então foi no podcast. Então você vai juntando. Sabe aqueles filmes de detetive que o camarão vai colocando as fotografias assim, puxando... Sei, vai juntando. Eu fiz isso com os evangelhos. Mas voltando então ao texto de Lucas. Para essa mulher Maria entrar na casa sem ser barrada na porta, tinha acesso. E ela foi até o lugar do jantar. Nenhum servo, ela era da família. Ela era de um círculo íntimo. Mas vamos continuar. E Lucas fala que era uma mulher pecadora. Continuando, diz assim. E entrando por detrás aos pés de Jesus, chorava, derramando-lhe as lágrimas, enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse, Consigo mesmo. Se esse fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele. Ou seja, ele pensou. Pensou. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Sou uma mulher que tem acesso à casa de um fariseu. Que não é barrada por ninguém. Nem por ele. Nem censurada publicamente. Ela não poderia ser uma pecadora. Alguém tinha um pecado conhecido. Ela é pecadora, mas não poderia ser prostituta. É, porque aí não entraria mesmo. Não entraria mesmo. E ainda que entrasse, o próprio fariseu, antes dela chegar e dizer. Ei, quem deixou essa mulher entrar aqui? Se o pecado dela, que tudo indica, seria de conotação sexual, fosse um pecado conhecido, não faria sentido Simão dizer consigo mesmo. Se esse cara é profeta, ele ia saber quem é a mulher que o tocou. Porque todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia. Você está entendendo? Se entra aqui uma prostituta famosa, que todo mundo sabe que ela é prostituta, todo mundo sabe que ela é... E ela chega aqui te agarrando. E aí eu falo assim... Se o pastor Tiago fosse o homem de Deus, ele ia saber que essa mulher é prostituta? Não. Você não precisa ser profeta, não. Qualquer um sabe. Isso me indica que aquela mulher tinha um pecado, entre aspas. Será que era um caso escondido com algum fariseu? Com algum fariseu e ele sabia? E qual seria esse fariseu? Aí já é muita fofoca pra mim. Ueli, qual seria? Só pode ser ele mesmo. Caramba, hein? Estou adivinhando o livro aqui sem ler, hein? Só pode ser ele mesmo. Os mais profundos eu descobriria. Nem no aramaio que você lê ele. Por quê? Não manda escrita. Nem no manda escrita que ele lê ele. Por que teria que ser ele mesmo? Porque ele pensou consigo mesmo. Se esse homem fosse o pecador... Sabia que tinha mulher. Veja bem. Entrou aquela mulher aqui, que ela tem intimidade na minha casa. E ela chegou. Oi, pastor Tiago e tudo e tal. Eu falo assim... Se eu soubesse que essa menina está dormindo. Pra eu ter esse tipo de pensamento assim e não falar com ninguém, só comigo mesmo, significa que ela tinha algum pecado de cunho sexual e provavelmente comigo. Rapaz, o Rodrigo podia ser o mentalista, sabe aqueles investigadores que descobrem tudo no final? E Jesus, de maneira muito sábia, não expôs Simão. Jesus falou de maneira parabólica. Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você contou a parábola, né? Um homem devia tanto, o outro devia bem menos. Quem que perdoa? Mas, pois é, ela teve maior dívida perdoada. E Jesus falou com ela, filha, teus pecados estão perdoados. Aí alguém pode perguntar, mas vem cá, Rodrigo. Como é que seria esse envolvimento dela com ele? Considerando os padrões patriarcais da época. Apesar de eu ter dito no início que a mulher tinha, não era aquela ideia que a gente tem de mulher, assim, sufocada, não. A mulher tinha uma certa liberdade, mas não era a mesma liberdade de hoje. De hoje, já não. Não era. Definitivamente não era. Por exemplo, a mulher não tinha, na época, direito a dar um depoimento num tribunal. O testemunho e o depoimento de mulher não tinham valor jurídico. Não tinha voto. Não tinha voto. Só havia dois motivos pelos quais ela podia pedir divórcio de um marido. Se o marido fedesse muito, trabalhando com curtição de couro, ou se ele atentasse contra a vida dela. Fora isso, o marido podia pedir divórcio pela mulher por várias coisas. Porque ela tinha mau hálito, qualquer coisa. E da carta de repúdio, onde ela ficava abandonada. Lembra a mulher samaritana? Sim, sim, sim. Cinco maridos tivessem, porque os cinco a abandonaram, e esse último que ela tem se ajuntou com ele, porque nem é seu marido. Desesperada. Nessa situação, ela provavelmente estava desenvolvendo ali uma situação tóxica de abuso. Entendeu? Todo mundo já entendeu? Como muitas mulheres têm, e ela não denunciava pelas mesmas razões que muitas mulheres hoje não denunciam. Medo, opressão, vergonha. Pode olhar que mulher que sofre... Muitas, muitas que sofrem, elas só têm a coragem de denunciar quando a coisa já passou há muito tempo, e uma primeira... Iniciou. Às vezes tem um camarada que já fez isso com várias, aí aparece uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, mas no começo... E não é questão de falar que ela é fraca, que ela é covarde. Não, gente. Só uma mulher que passou por uma experiência dessa tem autoridade para falar como é difícil. Então, imagina que aquele homem estava, e ela, provavelmente, estava entre aquelas que ouvia Jesus na casa de Levi e Mateus. Porque Jesus recebia publicanos e pecadores na casa de Levi e Mateus. E diz que Jesus, aí quando vai falar, aconteceu depois disso, que Jesus estava de cidade, cidade, aldeia, andeia, pregando, enunciando o evangelho. E iam com ele os doze discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas. Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Sabe o que significa isso? Jesus uma vez falou assim, quando um demônio é expulso, ele sai da casa. E se você fizer de novo, volta sete vezes mais forte. O que dá a entender? Ela caiu de novo. Entendi. Depois de ter encontrado com Jesus. Talvez em algum dos... Aí é uma especulação. Talvez em um dos ensinamentos que ela ia ouvir na casa de Levi e Mateus, ela caiu de novo. Como muitas caem. Porque o algoz, o que pratica o crime hediondo contra a mulher, ele consegue manipular de tal maneira que ele aprende, ele a sufoca de novo. Ela sai. Como muitas que denunciam. Tem várias síndromes que nascem disso. A síndrome de Estocolmo. Muitas denunciam o sujeito na polícia, faz o B.O. E depois cancela. Depois cancela. Por medo, por sedução. Ele falou que vai mudar. E tudo. Ela caiu de novo. Por isso que fala que ela tinha sete demônios. A mesma situação. O demônio saiu e voltou mais forte. E ela enfrentou tudo isso. Ou seja, se essa mulher com esse histórico conseguiu ser aquela que nós anunciamos no início, qualquer um de nós, homens ou mulheres, independente do nosso histórico, podemos ser. Porque mais importante do que o que fizeram conosco, é o que eu faço a partir do que fizeram comigo. E o poder da redenção de Cristo é poderoso, né? Então, a redenção de Cristo, você que está em casa, a crucificação, a morte e ressurreição. O apóstolo Paulo fala assim. Se a gente não acreditar na ressurreição, todo evangelho não é válido para a gente, então. Porque o evangelho de Cristo é baseado na sua ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo, ele nos garantiu o perdão de pecados. Através do nosso arrependimento, através da nossa confissão. E você imagina que uma mulher como Maria Madalena, uma mulher como a Samaritana, ou como qualquer outro dos apóstolos que tiveram sua vida pré-igressa, e provavelmente em muitos erros, tiveram a oportunidade de caminhar lado a lado com o Mestre, com o Messias, com o Deus encarnado, só porque se arrependeram dos seus pecados e aceitaram as palavras que saíam dele. Então, você que está em casa hoje, saiba que não existe nada perdido para você. Sofreu, passou pelo que passou, mas vamos falar daqui para frente? Tem rendição em Cristo Jesus para a sua vida, tá bom? Então, se arrependa dos seus pecados, creia no seu coração e confesse com a sua boca que Ele é seu Senhor e Salvador e o principal está feito. Depois a gente vai aprendendo aqui, no Café com o Destino pela Manhã, no Brunecast, com nossos convidados, a como agora você seguir com a Bíblia sendo o seu manual de vida, o seu manual de instrução. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.